Olá telespectadora, telespectador, começa agora mais uma edição do programa TV Atalaia Entrevista. Comigo, Carlos Batalha. Nos estúdios da TV Atalaia, TV dos Sergipanos, nesta terça-feira, você fica por dentro do que acontece em nosso estado e no país. Sempre com grandes entrevistas realizadas dentro do estúdio e em algumas ocasiões. Você também irá conferir entrevistas itinerantes. Então, para você ficar bem informado e atualizado, nos assista, pois sua audiência é para gente muito lisonjeira. A sua participação também é muito bem-vinda, através do telefone 32262610 ou nas redes sociais, onde você pode interagir e participar, nos enviando sugestões de possíveis entrevistados. Então, fique ligado e participe. No programa de hoje, nós estamos recebendo aqui a presidente do Conselho Regional de Assistência Social, Itanamara Guedes, e o vereador de Aracaju, Seu Marcos. É exatamente com a Itanamara que iremos iniciar o nosso programa. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Como vai? Satisfação muito grande recebê-la aqui no nosso programa. O prazer é meu e do Conselho Regional de Serviço Social estar aqui. Muito bem. Na semana que vem, começa a Semana do Assistente Social, isso mesmo? Isso. Dia 15 de maio é o Dia Mundial e Nacional dos Assistentes Sociais de Sergipe e do Brasil. Como é que é a carreira de assistente social aqui em nosso estado? É valorizada? É reconhecida? Tem sido muito valorizada, principalmente para os usuários, a população mais carente, que sabe a importância da nossa profissão, principalmente na questão das políticas públicas. A gente está nas principais políticas públicas, como a política de assistência social, a política de saúde e da previdência social, e a gente trabalha diretamente com os segmentos mais vulneráveis. Então, esses segmentos têm reconhecido e valorizado o nosso trabalho. Por parte dos gestores, ainda falta muito, especialmente por parte dos prefeitos, das prefeituras municipais, onde tem um grande número de assistentes sociais, mas que a gente ainda não tem o salário que a gente está lutando para ter, que é um piso nacional. Em função disso, que vocês realizam o ato público? Exatamente. No próximo dia 15, né? O ato público vai marcar uma das lutas que a gente já está travando desde o início dos anos 2000, a nível nacional, que é a inserção do assistente social na escola. Nós já temos alguns municípios aqui que têm, municípios que já fizeram essa inserção, como o próprio município de Aracaju, que aprovou uma lei no ano passado, município de Grá Cardoso, município de Lagarto e alguns estados. Mas, inclusive, a Lagoas tem, a Prefeitura Municipal de Maceió tem, Segipto está precisando fazer isso, essa inserção do assistente social, num espaço tão importante que é trabalhar com a comunidade escolar, trabalhar com os estudantes e trabalhar diversos temas, violência, questão do bullying, né? De toda essa rede de proteção social e de inclusão social, que a escola também é um espaço de convivência social e de inclusão social. Muito bem. Onde é que será o local desse encontro? Então, nós vamos nos reunir a partir das 14 horas em frente à Lese. Às 15 horas, nós vamos fazer uma fala no grande expediente da Tribuna Legislativa do Estado de Sergipe, justamente para estar apresentando essa pauta aos deputados. E aproveito o seu programa para convidar novamente os deputados sergipanos que participem desse momento, escutem, nós enviamos convite e esteja aberto a ouvir os assistentes sociais no dia 15 de maio. O que foi que colocou essa proposta? A deputada estadual Ana Lúcia e que contou, inclusive, com o apoio do presidente Luciano Bispo e de todos os parlamentares. É para falar da deputada Ana Lúcia, só abrindo parêntese aqui na entrevista com a Itanamara. Ontem, no nosso programa de rádio, na Rádio Jornal, o secretário de Educação, eu gostaria até o Flávio, nosso produtor, para convidá-lo até aqui, ele fez uma declaração, no mínimo, estranha. Ao rebater as críticas que a deputada Ana Lúcia fazia à política de educação do governo do Estado, ele, eu acho que ele se equivocou, porque ele disse quem não conhece o que diz esse grupo, esse grupo sempre foi oposição a gente. O governador é Jacques Barreto, eu não conheço Ana Lúcia como oposição, votou em Jacques Barreto para governador, votou lá atrás de Marcelo Deda, quando Jacques Barreto foi candidato a vice, então foi uma colocação, assim, eu acredito que um tanto quanto equivocada, e eu gostaria de convidá-lo aqui para o nosso programa. Bem como, ao vivo, a própria deputada Ana Lúcia. Mas voltando aqui a conversar com a Itanamara Guedes, que é a presidente do Conselho Regional de Assistência Social, o mercado, a produção já está me confirmando, então, a presença da deputada Ana Lúcia na próxima sexta-feira aqui no programa, ótimo. A relação das faculdades, dos cursos que são oferecidos, e o mercado de trabalho para assistentes sociais aqui, o mercado absorve realmente? Absorve, a gente tem hoje um grande número de instituições de ensino que estão ofertando o curso de serviço social, e essa oferta é exatamente porque existe demanda. O que precisa são os gestores públicos fazer a contratação desses assistentes sociais, ampliar o número de assistentes sociais que já tem nas equipes de assistência social, de saúde, da previdência e de outras políticas. A gente trabalha com a política de mulheres, a gente trabalha com juventude, a gente trabalha na política da criança e da adolescente, então, a gente está em todas as áreas sociais das administrações, seja estadual, municipal ou no âmbito federal. Então, existe a demanda, existe a necessidade. O que a gente está lutando é para que seja realmente garantida essa inserção. Certo. Além desse projeto da deputada Ana Lúcia a nível estadual, me parece que existe também no Congresso Nacional um projeto de lei complementar, que reza sobre o quê? A nível nacional, nós temos um projeto de lei, já foi aprovado na Câmara dos Deputados em algumas comissões, ele já foi, inclusive, para o Senado e agora voltou para a Câmara novamente e nesse projeto vessa a inserção do assistente social e do psicólogo nas escolas. Então, desde os anos 2000 que esse projeto tramita e a gente está pedindo pressa para que a Câmara dos Deputados aprove. Então, mesmo não tendo essa lei aprovada a nível nacional, que garante que o assistente social e o psicólogo sejam trabalhador da educação, mas em outros espaços nós já estamos, como eu citei aqui em alguns municípios, em alguns estados e capitais, em Rio de Janeiro, Alagoas, Ceará, inclusive nas próprias instituições de ensino superior, a Universidade Federal de Segipto, Instituto Federal. Então, todos eles já têm assistente social e psicólogo fazendo esse acompanhamento psicossocial dos estudantes e também da comunidade escolar de uma forma geral. Então, o que a gente está aqui fazendo é só reforçando essa luta que a gente já está travando a nível nacional para reconhecer o que no cotidiano da prática já está acontecendo em alguns espaços da educação. Quantos são os assistentes sociais hoje que nós temos aqui? Hoje em Sergipe nós temos inscritos no Conselho Regional de Serviço Social 3.500 assistentes sociais. Muito bem. Durante a semana que vai do dia 15 até o dia 17, será lançada a campanha, né? Isso. Nós vamos fazer o lançamento exatamente no dia 15 com essa fala na alese e também com um ato antes, né? Nós vamos nos concentrar antes na porta da Assembleia Legislativa. E a nossa defesa não é somente pela inserção do agente social e do psicólogo nas escolas, mas é a defesa de uma educação pública, de qualidade, uma educação que ela seja voltada para as questões que a gente entende da inclusão social, uma educação inclusiva, que ela trabalhe todos os temas sociais. Então, a gente também vai fazer a defesa da educação. Convidamos o secretário da educação, diversos conselhos municipais, secretários municipais de educação e diversos movimentos sociais. Então, a gente está chamando esses parceiros para fazer a defesa da educação pública, de qualidade no nosso estado e também por essa luta de trazer esses dois profissionais que vai contribuir para fortalecer a educação sergipana. Muito bem. A gente sabe que nas escolas particulares, quase todas elas possuem a função do assistente social. E na rede pública? Então, a rede pública é onde está a grande defasagem. A grande defasagem, né? Por isso, a nossa luta e apresentar esse projeto de lei, né? A pedida, a gente solicitou que a deputada Ana Lúcia vá fazer o requerimento, mas antes da apresentação do requerimento formal pela deputada Ana Lúcia, nós vamos apresentar a todos os parlamentares sergipano, e, inclusive, solicitamos uma reunião com o secretário do Estado da Educação. Certo. Esses problemas que acontecem aí na rede pública, que são resolvidos no CREAS, às vezes, se houvesse a presença do assistente social, né? Exatamente. Muita coisa poderia ser evitada. A gente pode trabalhar temas e evitar evasão escolar, evitar questões de bullying, evitar questão de violência na escola, trabalhar, inclusive, com os professores no processo de capacitação, no processo de escuta. Então, seria um trabalho em parceria, serviço social e psicologia nas escolas. Então, é um momento para a gente discutir no sentido de contribuir para fortalecer a educação. A gente quer trazer um olhar mais ampliado dessa escola, porque a escola não é mais apenas o espaço de aprender a ler e escrever. A escola tem que tratar de outros temas, e isso já está previsto no Plano Nacional da Educação. Então, é necessário ampliar, trazendo a inserção de outros trabalhadores. E é muito importante o trabalho do assistente social, coligado com o do psicólogo, né? Exatamente, para poder fazer esse trabalho, esse acompanhamento psicossocial. A gente cuida do lado social, de entender o porquê dessa evasão escolar, o contexto familiar, o contexto social, e o psicólogo, muito mais na questão da subjetividade, da questão de acompanhar psicologicamente esse adolescente, essa criança na escola. Muito bem. Eu conversei assim com Itanamara Guedes, que é a presidente do Conselho Regional de Assistência Social. Muito obrigado e tenha um bom dia, tá bom? Obrigada. Nós vamos chamar um rápido intervalo. Logo depois, o TV Atalá Entrevista irá conversar, irá ouvir o vereador Seu Marcos, aqui, ao vivo. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL